Minha neta Alicinha, com o Genro Lucas, ela é em contato pela primeira vez com o Bois. Ela sempre admirava pelas revistas, né? Histórias em quadrinhos, as vaquinhas, ela adora. Como é que a vaca faz? Vira muu, vai. Como que a vaca faz? Muuu. Assista os demais vídeos do canal. Sábado passado, domingo passado eu estive aqui e já produzi vários vídeos. Então assista os demais vídeos aí no canal. Expo Londrina 2024. Chama ele, chama. Muuu. Chama muu. Chama. Faz muu. Chama.